As autoridades de saúde precisam estar atentas a outra situação, a outra notícia falsa que está circulando nas redes sociais, na web, na internet, envolvendo agora as vacinas, viu? Pois é, gente, a vacina nem chegou no Brasil, a vacina contra a Covid-19 e tem internauta anunciando a venda do produto nas redes sociais. Quem tem as informações agora é a Tati Simon. A Anvisa divulgou uma nota alertando sobre a venda de vacinas falsas contra a Covid-19 na internet. Segundo a nota, a Polícia Civil está investigando os casos, porém não deu detalhes sobre onde moram esses possíveis ex-telonatários. A agência também aproveitou para reiterar que não existe até o momento qualquer vacina registrada ou até mesmo autorizada em caráter emergencial. A Anvisa ainda avalia os pedidos apresentados pelo Instituto Butantan e pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. A decisão deve ocorrer somente no próximo domingo. A Anvisa lembra que sem o registro ou a autorização para o uso emergencial, uma vacina não pode ser comercializada. A aquisição de um medicamento sem registro ou sem autorização pode trazer riscos à saúde de quem toma essa substância. A nota diz ainda que abre aspas, atenção consumidores, a falsificação de medicamentos pode ocasionar danos irreversíveis à saúde, podendo levar a óbito, uma vez que não é possível verificar a segurança e a qualidade e a eficácia desses produtos. Além disso, as vacinas, de acordo com a Anvisa, deverão ser destinadas inicialmente ao SUS, onde serão distribuídos a estados e municípios por meio do Programa Nacional de Imunização.